Hummm, yeah Ok Vem no pescoço Tu é nem você, vem até o meu bolso ser meu sócio Os reiras fazem vista grossa no negocio Mas vou meter uma província no meu bolso Chefa, linda a sério Papo reto, isso não é doce É tudo nosso, até o que é vosso, é tudo nosso As moças fazem vista grossa nesse moço Até o meu dedo, anda lá, tá pedindo divórcio Chefa, linda a sério Papo reto, isso não é doce Canaia, como sempre, vim deixar o meu bolso contente Quantas rappers, não sei o que dizer Pra minha concorrência é transparente Além do tom ou torba barulho, não tem chaparia pra bater de frente Vai sempre dizer que és alguma coisa, até te sentir suficiente Oh shit Em qualquer canto da banda, sou a merda toda A festa começa quando eu chego E assim que eu chego os trago boda Eu no book é muito maneca Mas pela análise que eu pude fazer Entre a velha escola e a nova As duas tem muito a aprender Olho pro puto a ascender Vim direitamente da shit E minha bitch não consegue chupar bem O bass tá no mesmo tamanho que a dick Tão crescendo juntos tipo banco big Namib, Biggela e Moxico 18 província mas já estive em 20 E como sempre acuspei dinamite E é o seguinte, meu trabalho com escala E como um rapper comum Faz todo o sentido Que também acabas num sítio como tipo avala Hey! Shit Aqui só se faz não se fala Enquanto não baixar o número de fracos Em três dá três repas vão dividir mal Vem no pescoço Hey! Tu é nem você Vem até o meu boss Esse é meu sócio Os reiras fazem vista grossa no negocio Mas vou meter uma província no meu bolso Shit! Fale ainda a sério Papo reto e isso nem adoço É tudo nosso Até o que fosse é tudo nosso As moças fazem vista grossa nesse moço Até o meu dedo anda lá tapo de divórcio Shit! Fale ainda a sério Papo reto e isso nem adoço Eu cuido azarado pra abençoado Fazer salário do ingênuo semestrado Tem uma bigg e só me chupa Uh! Quando tô com ela me sinto rebusado Vou ficar rico provocado, bocado Errei, errei, não tô a procurar culpado Já vem mais mão que me aplaudiram Formaram sem punhos E querem ver meu rosto inflamado Mas tem cuidado pode ser lesionado Quando pensarem em isso ocorrer Pode ser novamente atropelado Olho pro presente e pro passado Ontem disponível Agora tô ocupado Eu não sei lidar com fracassado Último jantar Sué filho foi convidado Mas deixa deixa o dry A dropar um bocado Não! Pra ouvirem não tão preparados Minha chegada aqui Vou deixar preocupados Nessa nova escola Tanto estagiários Vim mudar vidas Tipo Don Saramago Amarro mano Esqueci meu flow insano Tô com a caneta do hip-hop angolano É tudo ou nada O game tá controlado E eu tô com a chave pra trancar o mercado Vem no pescoço Do NFC Vem até o meu boss Esse é meu sócio Os reiras fazem vista grossa no negócio Mas vou meter uma província No meu bolso Chefa linda a sério Papo reto Isso nem é doço É tudo nosso Até o que é vosso É tudo nosso As moças fazem vista grossa Nesse moço Até o meu dedo Andar lá dá pedindo divórcio Chefa linda a sério Papo reto Isso nem é doço Delta Mix Das do Cério Tchau 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 Tchau